Olá amigo Duto, então, estou aqui mais dessa vez, mandar para a galera aí mais uma dica aí, mas antes quero pedir para a galera aí, inscreve no canal aí galera, tá? E paga nada se inscrever no canal, de graça, só dá um toquinho, inscreva, se inscreve aí e compartilha o vídeo aí galera, dá essa força aí, dá um like aí, valeu galera? Então galera, o que que acontece? Vou explicar para a galera aqui como trocar a mangueira do hidrováculo, ok galera? Essa mangueira o que acontece? Com muita caloria do motor durante tempos e tempos, anos, a mangueira raça galera, e às vezes galera, ela vai raçar, ela vai dar um defeito intermitente galera, tipo assim, às vezes o pedão do freio endurece um pouco, às vezes fica legal, às vezes a massa lenta, o carro fica acelerado, e às vezes fica legal, isso acontece quando ela está raçando, pequena entrada de ar, agora quando ela raça mesmo, fura mesmo, aí com certeza o pedal vai ficar duro e o carro vai ficar acelerado, né galera? Então vou mostrar para vocês, vamos lá. Galera, a mangueira que eu estou falando é essa aqui galera, o que que acontece? Aqui está o carburador, olha o carburador de frente, estou mostrando o meu motor de frente, o carburador, embaixo dele, o carburador é conectado no coletor, então essa mangueira, ela está ligada aqui galera, vou apontar para vocês, no coletor, bem aqui embaixo do carburador, no coletor. A única mangueira que é ligada no hidrováculo é ela, não tem como dar ruim, é só vocês acompanhar, ela vem daqui, ó, tirar ela é fácil, só desconectar essa aqui, essa abraçadeira, depois encaixar no lugar de novo, botar a abraçadeira e apertar, tá? Eu vou explicando para vocês. Então, ela vem daqui galera, ó, passa aqui, aqui galera, aqui ela vem galera, ligada no hidrováculo, é a única mangueira, é a única mangueira do hidrováculo é ela, não tem como errar, ó, aqui está o hidrováculo do freio galera, deixa eu ver se dá para eu apontar, aqui galera, com o meu dedo aqui, estou apontando ela, ela chega aqui, ó, sai de lá de onde eu mostrei, chega aqui. Então galera, com esse problema, troca ela, verifica, estando arraçada, troca ela aqui, só frouxou essa abraçadeira, frouxa bem, puxou que ela vai sair, depois encaixa, ela tem que encaixar aqui com uma pressãozinha também, tá galera? Encaixou, botou a abraçadeira, apertou, show de bola, a mesma coisa na outra galera. Tá bom galera? Então galera, esse galera, é um dos problemas que dá entrada de ar no carro, tá galera? Vários problemas no carburador também, pode dar entrada de ar, vários problemas no carburador, às vezes no coletor da entrada de ar, então esse é uma das causas, tá? Que pode estar dando entrada de ar no teu carro, justamente isso que eu falei para vocês, tá? E às vezes, quando começa um buraquinho ali, uma entrada de ar pequena, dá um defeito tipo intermitente, tá? Às vezes fica legal, às vezes dá um problema, tipo assim, tá bom galera? E se inscreve aí galera, dá um like aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.